Você não tem essa coragem toda Você nem queria tá nessa roupa Você acha um saco a pessoa forçando o diálogo Ainda mais querendo falar de amor com som alto E o bafo de água E essas falas de giras Esse bebê na mão não combina com você Estranho te olhar e não te ver Quer me esquecer? Me esqueci na moral Prefiro um boato que cê tá beijando Do que se acabando e virando a pessoa que não é você Me esqueci na moral Cê tá procurando amnésia de mim Dentro de uma garrafa de vodka Isso é falsidade ideológica Isso é falsidade ideológica